Olá, pessoal! Meu nome é Branca. Eu participei do curso Como Fazer Consultoria em Alimentação em São Paulo com Mayara Vale. Eu gostei, achei muito bacana pelo conteúdo, pelo conhecimento. Além disso, eles uniram o coaching. Então, isso foi legal. Por quê? Porque me fez quebrar algumas barreiras que me impedia de iniciar na profissão. E eu tenho certeza que vai ajudar muitos profissionais também. Os contatos, conhecimentos, troca de experiência, o que me dá, me traz outras oportunidades também. A toda a equipe Mayara do Vale, agradeço demais pelo suporte que vocês nos deram. E desejo sucesso a todos e até o próximo curso.